Tudo que a gente faz para Deus, devemos fazer de todo o nosso coração, então não devemos fazer, porque se você não está crendo no Senhor, para que dizer que você crê? Só para se enganar, peça a mim sim, eu tenho que descobrir quem é Deus, eu preciso conhecer esse ser maravilhoso que criou todas as coisas e nós um dia estaremos frente a frente com Ele. Nós os que aceitamos a Jesus, porque os que não aceitaram não vão ver. Do jeito que se morre, continua, morreu salvo, salvo para sempre, morreu perdido, perdido para sempre. Eles não vão ter esse prazer de ver Deus, conhecer o mundo da felicidade, nós não vamos ter o desprazer de conhecer o lago de fogo e enxofre, graças a Deus, nós vamos ter o prazer de conhecer os céus da perfeição, esse ser maravilhoso que teve um pensamento de criar o mundo material, ele é espírito, o único que existe Deus e fez tudo, e o homem a imagem e semelhança dele, e fez macho e fêmea. Então Deus é a imagem e semelhança, tanto faz ser homem ou mulher. Quando o homem une-se à mulher e não consegue ter filho, apele para Deus que Deus dá. Então vamos ver esse estímulo bonito que Deus tem feito, e temos visto essa semana, coisas lindas que Deus está fazendo, e vai continuar a fazer. Agora tem um versículo que eu quero começar a estudar com vocês, ele está no Salmo 119, o versículo é o 67, e diz assim esse versículo, é um versículo muito importante, que nós vamos estudar um pouquinho ele aqui agora, que vai lhe confortar. Se você está passando por alguma aflição, agradeça a Deus, ele permitiu. Olha o que o salmista disse, antes de ser afligido, andava errado. Provavelmente você estava diziando do caminho certo, assim acontece com o cristão. Aí Deus permite que alguma aflição chegue nele, e Jó chegou. E Deus só proibiu o diabo, não toque na vida dele, e não tocou. Mas Jó perdeu tudo, depois conseguiu tudo de volta, endobrou. E o que aconteceu com Jó? Ele conseguiu a razão de Deus ter permitido. Ele disse o seguinte, aquilo que eu mais temia me aconteceu, que eu receava me sobreveio. Ele achava que Deus estava abençoando ele, verdade. Benção só vem de Deus, diabo não dá benção para ninguém não. Mas ele no fundo do coração, ele temia que esse vento que soprava a favor dele, pudesse sobrar contra. E ele perdeu tudo, perdeu tudo. É Jó 3, 25 que ele fala isso aqui. Aquilo que eu mais temia me aconteceu, e o que eu receava me sobreveio. Aqui o salmista tem coragem de falar que estava errado. Tem pessoas que não, não reconhece nunca. Está evidente, está evidente. É uma cara de pau tremenda. Não fala que está errado, não confessa. E sabe para onde essa pessoa vai? Misericórdia. Se você morre em pecado, em pecado você continua. Você morre sem pecado, sem pecado você continua. Ô missionário, mas se o cristão escorregar um pouquinho. A melhor coisa é fazer no segundo seguinte, Deus me perdoe. Sei que eu errei. E aí me ajuda a não cometer mais isso. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora, guarda a tua palavra. Aprendeu. Nós temos que aprender, pessoal. Há um ditado no mundo, eu não sei se o senhor está falando. Quando era jovem, falava muito. E quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma oração sobre esse cara. Eu falei, Jesus, eu não quero vir pela dor, não. É melhor o senhor me ensinar pelo amor, que é muito melhor. Então, e graças a Deus, sempre Deus me ensinou pelo amor. E não pela dor. Você não quer pelo amor, vem pela dor. Mas eu não quero aprender pela dor. Eu quero aprender pelo amor. Por praticar a palavra do Senhor. Nós temos vários exemplos na Bíblia, de pessoas que tiveram de ser afligidas, para poder reconhecer que estavam erradas. E às vezes a pessoa sabe. Mas ninguém viu, né? Joga a terra por cima ali e tal. Porque ninguém é bobo. Até uma intenção de coração, você sabe. Quando a pessoa faz uma pergunta. Quando cita uma coisa e você já percebeu. Nós somos mais semelhantes de Deus. Nós temos essa capacidade. A pessoa passou um pouquinho do limite, você já segura. Se você não quer errar. Se quer errar, você vai dando corda. Vou ver onde chega. Com esse negócio aí, muita gente quebrou a cara. Chegou onde o diabo queria. Não, não. Na hora. Comigo não tem a mínima possibilidade. Fica firme que Deus vai lhe abençoar. O demônio volta de novo. Já disse. Minha decisão é uma só. Qual a chance que eu tenho? Você quer que eu fale a verdade? Um zero bem grande do tamanho do mundo. Você não tem chance nenhuma. Esquece esse negócio. Mas se deixar assim, é concordar, meu irmão. Mais ou menos está cedendo. E o outro que é especialista, ou a outra que é especialista em coisa errada, vai aumentar a sedução. Quando vê, o filho de Deus está preso. Mas Deus avisa. Deus mostra. Peça a Deus para sempre fazer você ficar acordado. Mas também se tentaram, não fica alardoando não, porque não conseguiram. Você simplesmente tira fora e ora. Perdoa essa pessoa, muda o coração dela. Que se são tentações dos dois lados. Mas conosco não tem lado de tentação. Nós temos o lado da bênção em nome de Jesus. No último culto eu falei do primeiro versículo, da segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 3. E aqui, eu tenho mais assunto aqui nesse versículo. Só vou repetir para você entender. Começa muito forte o entendimento que Deus deu a Pedro. de que ele recebeu por aceitar Jesus. Você que é um recém-convertido, não perca a esperança não. Se Deus ainda não está revelando tudo para você, é porque você iria se perder. Então ele vai aos poucos, ele entende. Quando Israel saiu do Egito, indo para a Terra Santa, ele poderia ter demorado no máximo um mês. Mas os onze dias, um homem que sai de manhã à tarde andando desse jeito, ele chega na Terra Santa, saindo do Egito, de onde ele saiu. Mas como tinha criança, velho, levaria um mês. Mas Deus fez ele andar para um caminho de quarenta anos. Porque ele não estava preparado para a batalha. Primeiro que ele iria passar, onde é faixa de Gaza hoje, ali era o país dos filisteus. E os filisteus não iam deixar. Então haveria guerra. E o mundo iria voltar correndo, porque viria que a coisa é certa. Aí Deus levou. Mas na primeira prova, Deus mostrou para ele que era Deus. Por quê? Porque Deus fez, vamos dizer que aqui estava o lugar que eles atravessaram o mar. Eles saíram de lá e Deus fez por eles sem ter que atravessar o mar. Eles passaram fora, aqui, e aqui eles iam embora. Para poder ir à Terra Santa. Mas, porque não tinha o canal de Suez. O mar vermelho terminava ali. Então eles podiam passar atrás. Chegando aqui, Deus fez eles voltarem. E fez eles entrarem num vale que tinha altas de montanha de um lado. Altas de montanha de outro lado. E eles tiveram que atravessar. Quando eles estavam chegando no mar vermelho. Tinha uma, tipo uma praia ali que cabe quatro milhões. Eles eram três, então dá para ficar tranquilo ali. Chegou a notícia que o faraó estava vindo contra eles. Aí eles ficaram agitados. O Moisés orou. E Deus disse, vamos passar pelo mar, Moisés. Diga ao povo que marcha. Vai lá, tu fere as águas. E o Moisés continuou orando. Deus, e Deus, e Deus. Às vezes somos nós assim. Deus já declara na Bíblia, nós fomos curados. Mas nós não tomamos posse da bênção. Ô meu irmão, se Ele declara e se você entendeu, você tem o testemunho de Deus. Você crê, determina. O testemunho de Deus é verdadeiro. E está dando testemunho da palavra dEle. Mas a gente não está ainda preparado para isso. E aí fica orando, orando o tempo todo. O Senhor não me cura, o Senhor não me cura. Olha, quando Ele já fez a cura há dois mil anos. A bênção, o perdão dos pecados e tudo. Se vocês, todo mundo estivesse aqui hoje, nunca ouvir o Evangelho. Aceitasse Jesus, todo mundo seria salvo. É perdoado, lavado no sangue de Jesus. Aí o Moisés foi orando, Deus gritou com ele do céu. Moisés, por que você fica aí me amolando, perturbando? Diga ao povo que marche. E ele então mandou o povo marchar. Tocou, as águas se abriram e atravessaram. Quando o faraó entrou no mar, Deus disse, vou ser glorificado no faraó ali. Porque ele não tinha o direito de entrar no caminho de Deus. O caminho de Deus era para o servo dEle. Ele entrou para destruir todo mundo. Primeiro Deus deu tempo para ele se arrepender. Porque as carroças dEle, os pinos soltavam, o charrete e tudo. E caía para lá a roda, eles tinham que colocar e ir brigando. Lá no fundo do mar eles fazendo isso aí. E com nervoso que podia acontecer, aconteceu. Quando passou o último israelita, Moisés tocou nas águas, voltaram para o negócio. Acabou o exército do faraó. Hoje aqui pode acabar o exército do faraó na sua vida. Está assim, primeiro, é segunda carta de Pedro. A gente fala assim, segunda de Pedro. Eu vejo pessoas falar, que não foi ensinado ainda. Segunda a Pedro, não. A carta não foi mandada por Pedro. O Pedro escreveu para todo mundo. Segunda, primeira de Pedro, segunda de Pedro. Primeiro rei, segundo rei. É o livro que estoura de reis. Agora, a primeira a Timóteo. Foi a primeira carta que Paulo mandou a Timóteo. Mandou a Tito. Tito foi uma carta só. Está entendido já. Visto como o seu divino poder nos deu tudo. Presta atenção nessa palavra. Visto como o seu divino poder nos deu tudo. Que diz respeito a vida e piedade. Já deu. Então nós temos que conseguir. Como é que nós vamos conseguir? O Pedro continua escrevendo. Como é que ele deu, Pedro? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Quem é esse? É Jesus. Então, quanto mais conhecimento de Jesus você tiver, você vai conseguir mais. Quanto menos conhecimento, você vai ter muitos problemas. Quem não tem uma Bíblia? Quem não lê a Bíblia? Todo dia um pedacinho. E medita. Tem palavra que você menos espera, ela salta aos seus olhos. Aí você agarra aquela palavra e vá praticar. Deus falou, já revelou, ele não vai ficar falando a mesma coisa não. Você pega aquele ali, muito obrigado Jesus. Aí diz aqui. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Ele tem a glória e a virtude para nos tirar do império das trevas. E nos transportar para o reino do filho amado. Que é o reino dele, que ele é o herdeiro de Deus. Ele hoje, são três pessoas. Pai, maior de todos, o filho e o Espírito Santo. Porém, ao filho, Deus escondeu tudo. Todo o poder me foi dado, os céus e na terra. Jesus disse. E por essa glória e virtude que ele tem. Ele então nos dá tudo que diz respeito a vida e piedade. Aí diz o seguinte. Por sua glória e virtude. Glória e virtude e poder que ele tem. Pelas quais, pela glória e virtude. Estou lendo o versículo 4 agora. Versículo 4. Pelas quais, nos tem sido dado grandíssimas e preciosas promessas. E nós temos deixado ela de lado. Bobinhos. Aquilo que Deus fala para a gente. Ele diz em Isaías 55, 11. Toda palavra que sai da minha boca, não volta para mim vazia. Ela não pode voltar, ele não recebe. Ela tem que voltar com a obra feita. Mas eu não creio. Onde ela fica? Do meu lado. Esperando o dia que eu vou crer. E se eu não crer? Ela não é culpada. Eu sou culpado porque Deus me deu grandíssimas e preciosas promessas. E para que que ele me deu? Olha, tudo aqui está agarrado um com o outro. Para que por elas, pelas grandíssimas e preciosas promessas. Que nos foram dadas por sua glória e virtude. Fiquei, fiquemos participantes da natureza divina. Ah, missionário. Agora que eu estou entendendo. Ele não tem participado da natureza de Deus. E nem vai participar desse jeito. Deus tem grandes coisas para fazer através de você. Mesmo sendo pregador, sendo cristão. Elias não era profeta. Elias era um dos moradores de Gileade. Mas todos os profetas não estavam bem. E o Acabe matando todos eles. Aí Deus falou com Elias, vai lá e repreende o Acabe. A repreensão não sei qual foi. Mas talvez seja exatamente isso. O morador de Gileade conseguiu uma audiência com o rei. Pessoa simples, não era famosa. Não disse que era o herói disso, daquilo. Não, não. Era um simples morador de Gileade. Um dos moradores de Gileade. Gileade foi lá e conseguiu repreender o rei. Ele disse, eu vou acreditar em você, rapaz? Você está louco? Sabe com quem está falando? Eu só devia perguntar com quem o senhor está falando. Porque se o senhor não me obedece agora, eu vou fechar os céus. Não vai haver chuva, nem um pingo de orvalho aqui. Enquanto eu não mandar. Ah, eu estou perdido. Estou cheio de louco lá em Samaria. Para me mandar mais um louco aqui agora. Que história fiada é essa? Vai embora, vai embora. Ele ia, você vai me procurar. E Deus mandou ele se esconder. Três anos o Acá procurou em tudo quanto era lugar. Porque tinha que encontrar e convencê-lo a tirar essa maldição. Porque não tinha mais nada para comer. Estava uma seca tremenda. Irmão, o senhor não sabe o que Deus pode e quer dar para você. O senhor está esperando uma criancinha? Pode vir seis, igual a Ana, mãe de Samuel. Se a senhora crer, Deus dá a bênção. O sacerdote pensou que ela estava bêbada. Não, sacerdote, eu não estou bêbada. Eu estou fazendo essa oração desse jeito. É porque eu tenho uma dor no coração. Eu vou ser mãe. O primeiro que sair, vou entregar o senhor para o senhor criar ele. Como o homem de Deus foi o profeta Samuel. Ela honrou. Aí Deus mandou mais cinco para ela. Amigo, nós temos um Deus próspero. Não é um Deus que conta por conta gota a bênção, não. Ele dá a bênção abundantemente. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com mudança. Aí para que por elas, as promessas preciosas, as grandíssimas e preciosas promessas, fiquemos participando da natureza divina, havendo, tem que haver isso. Se não houver, você não vai conseguir nada. Havendo escapado da corrupção que? Pela concupiscência, isso aí se traduz por desejos desenfreados, existe, há no mundo. Aí vamos entender isso aqui agora. Então ele nos dá tudo pelas preciosas promessas, tudo já nos deu, mas é mediante elas que nós vamos conseguir grandíssimas e preciosas promessas. Aí nos tornamos participando da natureza divina, havendo escapado. Nós que já aceitamos isso, escapamos. Se você está deixando o pássaro maligno da tentação pousar no seu coração, você que é o errado. Ele vai convencer você que não há problema disso, não há problema daquilo. E você vai perder a sua salvação. Se já caiu, peça perdão a Deus. Não deixa, porque nós temos que ter escapado da corrupção, está bem claro aqui, da corrupção, que pelos desejos desenfreados existem no mundo. E vós pondo nisto mesmo toda a diligência, em que? Nessa revelação, o que é diligência? Investigação, é exame, você tem que pôr todo o exame ali. Eu quero entender mais, ora, pesquisa, continua lendo a Bíblia. Cada coisa que você aprender, é mais benção acrescentada. É mais benção acrescentada. Havendo, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, o poder. Sua fé tem que ter o poder. E a virtude, a ciência, o conhecimento da Bíblia. E a ciência, a temperança, o domínio próprio. E a temperança, a paciência, tudo se vai acrescentando. E a paciência, a piedade, respeito às coisas de Deus. E a piedade, a fraternidade, a camaradagem com as pessoas. E a fraternidade, camaradagem, o amor de Deus. Tem gente que traduz a fraternidade como amor. Mas é um amor que é mais uma camaradagem, quem tem com todo mundo. Você não tem obrigação. Mas a camaradagem, você acrescenta o amor de Deus. Por quê? Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, tem que existir, tem que aumentar. Desde o início eu falei isso, tem que crescer para fazer. Houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão, essas coisas não vos deixarão ociosos. Sem fazer nada, tem gente que não faz nada, pessoal. Tem gente que nem lê a Bíblia mais. Vê a igreja para cumprir a obrigação, não. Você tem que vir para a igreja com fome, com sede. Orando, Deus, domingo eu estou na igreja, eu vou lá servir ao Senhor, porque domingo é dia de servir a Deus. Não, eu não vou à praia, enquanto eu não for na igreja, eu não vou fazer isso, enquanto eu não for na igreja. Não, mas domingo não. O Zezinho, meu sobrinho, está fazendo aniversário. Qual é a idade, Zezinho? 71 anos. Já fez 71, você ainda vai lá e tirar a casa de Deus para ir no aniversário. Ô Zezinho, põe esse aniversário para a tarde, então eu não vou não. Já te dou o meu abraço aqui agora. Pronto. O Zezinho vai aprender que tem gente que cria em Deus. Não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitos estéreis nesse conhecimento, irmão. Sabe de cabeça, mas não sabe de coração, não sabe de experiência. E aí o bicho está brincando, destruindo você. E aí o bicho está brincando.